A festa fantasia está chegando. No dia 15 de setembro, todas as atenções estarão voltadas à maior festa temática do sul do país. E é claro, todo mundo quer fazer bonito. Fantasias bem boladas, acessórios, maquiagem, enfim, tudo para entrar no personagem e se divertir. Festa fantasia quase chegando. E você, já preparou a sua fantasia? Pois nós viemos aqui na disfarce conversar com a Liege. Liege, como é que está a procura de fantasias? Muito grande, muita gente procurando, muita roupa já alocada, acervo novo chegando das demais lojas que nós temos em Porto Alegre e Canoas. E Florianópolis, muita coisa nova vindo também para a gente. Mas o ideal é o pessoal se adiantar, não deixar para a última hora, não deixar para o dia que a correria é grande e a loja fica cheia. Estamos aguardando vocês. Tem várias dicas para quem quer ir de casal, para quem não quiser ir de fantasia. Tem vários acessórios que podem ser usados, você pode montar a sua em casa. A gente ajuda nessa montagem se você precisar. Isso que eu ia te perguntar, é importante essa ajuda? Vocês já têm conhecimento, já sabem os biotipos, o que fica melhor. Então, aqui as pessoas encontram essas dicas e essas orientações também. A gente tenta orientar o pessoal da melhor maneira possível, né? Dentro da ideia que a pessoa já tem ou tentando dar uma nova ou alguma coisa assim, né? Dentro do que a pessoa, dentro do valor que ela quer gastar, dentro do que ela pretende ir, de como pretende ir. Mas sempre primordiando que a pessoa vá linda, vá aproveitar a festa, que é o mais importante. Isso. E os contatos de vocês, Liege? Como é que o pessoal pode fazer? O pessoal que é de fora ou mesmo de lajado não conhece a loja ainda? Nós temos o site, que é o www.disfarcemania.com.br Pelo telefone 3748-1425 Pelo facebook, disfarce.lageado.hotmail.com E então, que tal escolher a sua? Pois a garota verão de lajado, a linda Milena Fernandes E o modelo Augusto Dill apresentam algumas dicas bem bacanas. Tchau! Tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal